Atenção, partilha para o último palio do programa, o Valak vai para a dianteira, o Pirril Struggle Force domina, vai para a ponta Café Society, corre no segundo lugar e já vai buscar no primeiro lugar e domina, vai para a ponta Café Society, enquanto o Rota da Guanabara tomando a terceira, já tomou a segunda, o Pirril Struggle vai em terceira, Estados Unidos aberto, briga pelo quarto lugar com o Crismon, já vão descer na primeira parte da grande curva e Café Society manda na carreira, vai tirando vantagem, enquanto o Crismon ganha terreno, ataca o Pirril Struggle e atacam a Rota da Guanabara, Estados Unidos em aberto no terceiro lugar, já vão contornando a segunda parte da grande curva, Café Society, Rota da Guanabara, Estados Unidos, depois o Pirril Struggle e Crismon contornam a última curva e andam pela real final e Café Society manda na carreira, trazendo sempre vantagem, Estados Unidos com mais longe ainda da América, vão passando pela América do Sul, é lógico, na ponta Café Society, 1, 2, 3 e 4 corpos, Rota da Guanabara vai no segundo lugar, enquanto Estados Unidos que não fez a curva, volta a brigar pelo terceiro, vão para o painel, Café Society, um vareio, vários e vários, cruzam a faixa final, em segundo, Rota da Guanabara, depois, Princesa Tatá, em quarto, Estados Unidos.